É o seguinte, essa lâmpada é uma lâmpada de descarga de gás, conhecida por ter modelos de odetos, como por exemplo aquelas lâmpadas de rua, brancas e a de sódio, que também é de descarga de gás. Essa aqui é uma lâmpada de projetor. É o seguinte, temos 16 volts mais ou menos aqui, um ZVS caseiro, que quando eu ligo aqui, acende a lâmpada. Inclusive, ela está preta do lado de dentro, porque ela não completou o ciclo do mercúrio. E eu acho que o problema é esse indutor aqui. Ele tem uma indutância muito alta, tem que usar um indutor menor. Não de tamanho, com indutância menor. Eu acho que essa aqui é de 100 micro, porque é usada em amplificador. Para querer, é usada em lâmpada fluorescente compacta. Hum, tô doce com essa balada azeda do caramba aqui. E a ideia é pegar... Não, não vai dar certo. Não, vou querer fazer. E... Vou colocar... Testar esse indutor. Sem tirar aquele ali, porque se esse aqui for a indutância for maior, aí ferrou. A função do indutor em alta frequência é servir como se fosse um resistor. Quanto maior a frequência, maior a resistência. É um resistor que acompanha a frequência. Né? Umas brigas. Aí, deixar o indutor de lado e deixar aqui. Ele consome, normalmente, 2 amperes em 12 volts, 16 volts, né? Ah, tem uma bolinha de solda, por isso não tem que entrar. Eu tentei soldar aqui, mas não... A solda não pega no pino da lâmpada. Agora, usar um multímetro... Na função amperímetro... E ver... Deixa eu zerar de novo aqui. Quantos amperes que ele consome. 16 amperes. É... Definitivamente faz diferença. A indutância desse aqui é muito alta. Ou talvez o núcleo dele seja de pó de ferro, em vez de ferrite, ou talvez ele tenha air gap. Bem provável. Né? Se ele tiver o mesmo número de voltas, mais ou menos, que aqui. Aqui não esquenta nada. Ó. Pra você ver... Vou botar o indutor original. Original. Né? Não? Aí. Se ele fizer barulho, se der pra ouvir o barulho do... Dos indutores aqui, tá errado. Tá vendo? 2 amperes. Cerca de 2 amperes. Ô caramba. Não. Só falta. Só falta ser porque a lâmpada esquentou e ela não quer ligar. Lâmpada de mercurio tem esse problema. Ela não liga quente. Ligou. Ligou. 1.8 amperes. 2 amperes. 2.26 amperes. Aí é só trocar o indutor aqui. Botar esse outro indutor. Que vai pra 15, 16 amperes. 16 vezes 16. Eu sou ruim de cálculo de cabeça. Com um número grande assim, em multiplicação. Mas eu sei que tem a potência necessária pra ela acender. Agora funciona. É. Tecnicamente falando, tá na potência adequada pra lâmpada. 240 watts. A lâmpada é de 230. Tá escrito aqui. Deixa eu trazer mais perto pra você ler, ó. Ela é 230 watts. E ela tá preta. Mas é normal. Porque ela não completou o ciclo. Ela não acendeu 100%. Então ela fica assim. É. E ela tá um pouquinho quente aqui, ó. No gesso. Cerâmica porcelana. Deve ser. Bom. Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? A resposta mais simples é funcionando. Mais tão vago assim. Pensa. Deixa eu ver. Não dá pra ver. Por quê? Porque não dá pra ver. Felizmente, com a magia da edição. A gente pode cortar. Os problemas. Agora minha mão não enfia aqui dentro. Porque tem um treco aqui. E tá quente. Deixa eu tirar a bateria. Deixa eu contar. As suas inconvenientes. É. Ela acha normal falar sozinha. Certeza. Porque ela fala, né. Aí ela acha que eu tô falando sozinha aqui. É normal. Mas não sabe que eu tô gravando vídeo, né. Não é óbvio. Não é. Não é. A pessoa só tem celular. É gamer. É youtuber. E falar sozinha é normal. Eu fico o pé da vida com isso. Porque toda vez ela abre a porta eu tô gravando vídeo. Ah. Nem sempre os vídeos vai pro ar, mas... Vou tirar esse indutor. É um transformador. Não é. Eu que transformei ele assim. Eu enrolei esse aqui. Deixa eu mostrar aqui sem queimar a mão. Esse... É que é o original dele. Esse aqui é um pino de sustentação que eu enrolei um fio. Agora vamos colocar esse aqui. Deixa eu tirar essa... Esse fio aqui que era só pra teste. Ok. Só espero que esse fio tarde não caia. Oh. Problemas. Eu não posso passar esse fio ali por dentro. Eu imagino que não posso. Talvez não faça diferença, mas... Não sei como é que é, né? Na vida das dúvidas, não faça. Vai que dá merda. Não sei como é que é um periódico. Não sei como é que é um periódico. Mas eu não vou pegar essa luz aqui. Olha... Beleza. Precisa. Precisa. Não sei como é. Precisa. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Botei o indutor novo, novo no projeto, ele não é novo, agora, vou botar as coisas no lugar aqui, beleza, agora temos mais corrente, a lâmpada está aqui, eu acho que essa bateria não foi feita para 16 amperes, eu não sei, ela é bateria de ferramenta, daquelas, a nevada é sem fio, sabe, nessa do caso, aí, acendeu, que susto, o que foi isso? Piscou! Opa, o dissipador está quente, está bem quente, o transformador está meio quente também, meio quente, bateria, ZVS, vou mostrar para vocês mais perto, está quente, bem quente, transformador, que foi o indutor, dá para sentir, está bem quente. Tchau!